Mas, efetivamente, eu acho que nós já estamos a viver num mundo em que somos completamente dominados pela informação que querem que nós recebamos. Nós, eu, Pedro, a Maria, a Joana, a Juguinha, o João, e, portanto, depois faz parte daquilo que é aquele arreste do gênio humano que nós temos, que, ok, eu estou a ser altamente condicionado, pá, mas há aqui uma parte que eles não sabem que eu gosto e que pôr ver e que não sei o quê, e acabamos por alargar ainda mais a nossa base. De produtos, de consumo, de preferências, mas acho que é só ligar aqui, nós já estamos lá sentadinhos no meio, já vamos a desfrutar da viagem. E aí 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 E aí